Olha nos teus olhos, meu amor E neles, ver-me refletido Como se só em mim pensasse Como se de verdade me amasse E assim me quisesse por toda a vida Meu amor, ó meu bem, minha querida Olha nos teus olhos, meu amor Ver-te sonhar, ver-te sorrir Para quem te olha com tal favor É desse seu olhar Em vez de outro olhar Há um coração a refletir Pra você eu vou sonhar Olha nos teus olhos, meu amor E neles, ver-me refletido Como se só em mim pensasse Como se de verdade me amasse E assim me quisesse por toda a vida Meu amor, ó meu bem, minha querida Olha nos teus olhos, meu amor Ver-te sonhar, ver-te sorrir Para quem te olha com tal favor É desse seu olhar Em vez de outro olhar Há um coração a refletir Pra você eu vou sonhar De novo olhar E aí E aí E aí